Olá! E aí, tudo bem com vocês? Bom pessoal, para quem não me conhece, sou Natan Xonado, sou funcionário da empresa Deu Gesso e sou dono deste canal Vlog do Xonado. Galera, hoje está sendo um vídeo diferente para vocês e quero te mostrar o que está acontecendo aqui no vídeo de hoje. Bom galera, faz muito tempo que eu não trago para vocês aqui serviço de gesso e hoje é o dia que eu quero mostrar para vocês o nosso serviço, o nosso trampo. Sou funcionário da empresa Deu Gesso e hoje estamos aqui na Tiririca e quero mostrar para vocês a transformação deste quarto aqui em que vamos trabalhar. O intuito deste vídeo aí é mostrar o nosso serviço e apresentar a minha empresa para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, o link, o número de contato vai estar aqui na descrição, beleza? Mas antes disso, acompanhe comigo, venha ver o que a gente vai fazer aqui neste quarto. Se for falar de mim, fala na minha cara Se for fazer o bem, Deus vai te promovendo A firma que tá forte dá pra sustentar Só não sustenta aquele que vem no veneno Yeah Sometimes I get so mad, there's no control in me My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know My wrath, my blood boils over like Oh God, here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switches how you see things? Realize something needs change Cause I know you got me f***ed up Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning back Oh God, adrenaline wasted So mad I can tell Lembrando a vocês Que aqui ainda não está Tipo, o nosso serviço já está completo Tá? Nosso dia já está pronto Agora aqui o que vai acontecer É com o pintor, tá ligado? Ele vai emaçar aqui Vai emaçar ali E pintar Aqui vai ter 3D Ainda vai ter outro detalhe Mas aí é no próximo projeto A nossa missão foi fazer Este guarda-roupa aqui, ó Tá? E aquele lixozinho ali Tá bom? Aí no próximo projeto Vai ter 3D Aqui Tá bom? E um lixo pra TV De 55 polegadas De brinde fizemos esse banheiro Com esse rasgo Se você quiser fazer algum orçamento Lembrando vocês que o link Está aí na descrição A loja aí De um gesso Faz o orçamento pra você De guarda-roupa De forro De metragem De tudo Entre aí em contato com ele Sem pagar Grátis Sem pagar nada Tá ligado? Ele faz o orçamento pra você De graça Se você tiver alguma dúvida É só entrar em contato Parece que o cliente, pessoal Também vai colocar aqui Os trilhos de correr Tá? Vai fazer as portas aqui Vai botar trilho aqui Em cima No guarda-roupa Trilho aqui embaixo É botar as gavetas Aqui Tá bom, pessoal? E aí Ele que vai se saber Como marceneiro Beleza? Lembrando a vocês Que aqui é um Forro Plaquinha Com bit de luz indireta Tá? A plaquinha normal Aquela 60 por 60 Pequena E Esse Guarda-roupa Ele foi feito Com aquela placa De 60 por 70 60 por 2 metros Tá bom? Beleza, pessoal Vou deixar pra vocês O resto aí Gostou do vídeo Deixa o like Compartilha E até a próxima Veja o resultado Have no regrets Yeah, I'll tad up my chest I'll never forget What it's like To be in debt Babe Stabbed in the back bed I'll show you What happens Pass me the mic And I'll show you With action I feel this pain For the things For the things you know You'll love Do what you think Is right And see life Do what you want So fight And fight And die For the things You know You'll love Do what You think Is right And see life Do what you want I'll show you I'll show you I'll show you I'll show you